e agora já cortou um pedaço ali a outra já tá se virando para pegar e ela tá só nos e lindo cara olha não vai embora não para não vou terminar o vídeo quando acabar esse corte ó rapaz ela deu um esticado agora no final opa acabando tá acabando ó vai último lance oi ó tchan último lancezinho vai filha eu quero terminar o vídeo poxa ixi agarrou na ponta poxa aí caramba